E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu já falei de pipa aqui no canal, mas foi um tema, né? Tipo do lado da comédia, né? Falando da minha infância e tal, em geral, que eu já gostei de pipa. Hoje em dia eu não solto tanto, mas aqui como não tem área pra soltar, eu tenho que ir lá pra serra. E lá não tem ninguém pra soltar comigo, então eu parei de soltar. Você já deve ter visto aí, né? Esse vídeo aí, do que uma linha chilena faz, uma linha com cerol faz. Isso é um objeto cortante, que é crime, tá? Isso é legal, é crime. Existe aí, você pode fazer a denúncia, tá? Pra quem você vê soltando, porque, mano, isso tira a vida das pessoas. Pra você tá lá divertido, solta a pipa, vou usar uma linha chilena, vou passar um cerolzinho pra cortar os caras e vai ser... Eu vou ser o cara foda, né? Mas não é bem isso, cara. Vocês... Acho que vocês já viram aí a notícia do menino Gabriel, não sei se é o nome dele certo. Mano, ele perdeu a perna, cara. Teve a perna amputada por causa de uma droga de uma linha chilena. E olha só, o garoto tava a pé, mano. A gente, às vezes, acha que... A maioria acha que você só o motoqueiro que tá... Que tá correndo esse perigo. Mas não. A gente que tá sendo pedestre, andando na calçada, a gente pode ser atingido sim, mano. Porque o que acontece? O garoto, cara, a história dele é o seguinte. Ele tava passando, ele tava vindo na pelada. Ele tinha um sonho, né? De ser jogador de futebol. Que, infelizmente, foi interrompido. Mas não. Ele vai querer continuar no sonho. Só que na para, né? Tipo, na para-olimpíada, né? Que ele falou. Mano, ele tava andando, saiu de uma pelada. Não sei se foi um jogo, né? Tipo, um time contra uma pelada. Mas ele passando pela calçada e ele foi atingido pela linha. O ônibus, mano. O ônibus passou e... Levou, atingiu a perna dele com uma droga de uma linha chilena. E, mano, o moleque é tão bom que ele foi tentar, sabe? Com a mão ferida, ele foi tentar atirar. E pra não... Pra não machucar no motoqueiro. E o ônibus passou, mano. E levou e cortou a perna do garoto, cara. É lamentável. É revoltante. Mas eu passo, mano, na rua e vejo o moleque cara passando cerol. Na rua, passando... É linha chilena. Cara, é muito acidente, cara. O que acontece? O cara aqui, ó. Na rua. Não, no outro bairro morreu por causa disso. De moto. Pra você que tem moto, mano. Pô, o uso daquela paradinha assim, tipo uma antena. Aquilo é indispensável, cara. Aquilo ali não salva a vida. Tem gente que acha feio e tal, que incomoda. Mas, mano, aquilo ali vai salvar a tua vida se você usa moto. Aquele garoto, cara. Esse garoto, eu não vou botar a imagem dele aqui que eu acho que... É feio, né? Não é legal. É triste ele falando no hospital, contando detalhes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site pra vocês verem lá. Mano, um garoto de 15 anos. Tem a perna amputada por causa de uma droga dessa, cara. Foi em Minas Gerais. Foi na semana passada aí, no dia 20. Fiquei sabendo agora. E, cara, na moral, denuncia mesmo, cara. Se você ver alguém com cerola ou com linha chilena, na moral. Se você não quiser denunciar, fala com o cara aí, cara. Isso que você tá fazendo não pode. Você pode tá matando alguém com isso daí. Pô, cara, você tá soltando pipa lá na casa do caramba, lá na, tipo, na serra, num campo. Aí você vai cruzar o Otorá, não sei onde na sua cidade aí que você vai fazer. Você vai dar linha lá na favelinha aqui, ó. Tipo aqui assim, ó. Vai dar linha num lugar assim. Mano, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Por quê? Quando você é voar, a linha fica atravessada na rua, mano. Pode passar alguém, pode passar aí o ônibus, o caminhão. Mano, isso leva. E faz uma desgraça, cara, na vida de alguém. Se você é contra essa lei, cara, se você achar legal, você tá matando pessoas, cara. Você é um animal, um desgraçado, que tá matando pessoas, cara. Cara, eu não sou contra pipa, não. Quer soltar pipa? Solta num lugar, cara, onde não vai machucar ninguém, cara. Aqui, onde eu moro, tem lugar pra soltar. Eu hoje, sei lá, eu prefiro andar de skate, jogar um videogame, entendeu? Ir pra praia. Pipa é o último lugar. Porque, ó, tem que correr atrás de um lugar decente pra soltar. Que não vai machucar ninguém, entendeu? Mas não, o cara quer soltar pipa dentro da cidade aqui, da porcaria da favela. Aí, a voa, a linha fica atravessada. Você tem que... Agora, você nas férias, temporada de férias, você tem que ficar assim, olhando pra cima, andando devagar. Mano, o cara que anda de moto, usa essa merda, dessa paradinha, assim, essa anteninha, assim, não, mano. Sério, é sentença de morte. Por causa desses imbeciles, esses animais aí. Então, seu animal, para de soltar essa pipa, ô desgraçado. Com essa linha chilena aí, o Ecerol, seu vagabundo do cacete. Ó, o cara tá lá, assim, ó, 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 ó. Dando linha, aí passa o carro, leva a linha e mata quem tá na calçada. Quem tá aí na moto aí, cara, por causa de você, seu imbecil. Aí não, o cara que tá assim, ó, vou dar a linha, ó, vou cortar. Aí, avô, a sua linha fica lá, seu animal, e passa o carro, leva e mata o cara, a pessoa. Então, para com essa merda, seu imbecil. Tem vídeo aí na internet dos caras que aprendem, é, aprendem, não, ensinam a fazer Serol, ensinam a fazer linha chilena. Pesquisa aí que vocês vão ver, cara. Aí o cara tá achando bonito, ah, vou aprender a fazer Serol, vou aprender a fazer linha chilena, seu assassino de motorista aí, de ciclista, de pedestre, seu animal. Acabou o vídeo. Compartilha esse vídeo aí, galera, se eu tô a pipa, com linha chilena é crime, Serol é crime. Cês acham que até de um indicado, cê tem que tomar cuidado, ó, olha aqui. Ali, ali, a linha vermelha, aquela ali é Serol, molecada. Tirar aqui pra ver se tá com Serol, essa merda. Vou te filmar, você filmar. O caminhão aqui passa de manhã, né? Sei lá. Caminhando ali. Eu não sabia. É uma bosta. Lá no aeroporto passa a noite. Só vou arrebentar mesmo. Aqui, a linha aqui. Tá com serão, galera. É forte, essa merda, né? Ó. Tem uma ali também, ó. Tem um terraço ali de casa. Eu vou puxar lá pra ver. Aqui, mano, ó. Cortou, tá ligado? Tava ali puxando, ó. É resistente o bagulho, ó. Ó, ó. Imagina isso aqui. Vai. Corta até a telha, ó. 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 Furou a telha ali. Ó. Garra, ó. Olha como é que fica agarrado, ó. 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 Não arrebenta não, filho. Ó. Ó. Isso aí no seu pescoço. Como é que fica, ó. Garruf, ó. Ó. Arrebentou agora, ó. Lá embaixo. Ó. Se eu ficar puxando, é capaz até de cortar o galho lá. Ó. Olha essa bosta, ó. 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 O que que faz aqui no molho? Eu vou ficar puxando, ó. É difícil, velho, arrebentar. Agora eu vou puxar, ó. Me cortando aqui, ô idiota. Eu vou deixar essa merda aí. Ficou atravessado ali, depois eu tiro. É isso, galera. Então ficou vídeo aí, mano. Se vocês querem soltar pipa, soltem. E olha só onde eu moro aqui. Dá pra soltar pipa aqui, mano? Não dá pra soltar pipa aqui. Ali. Tipo, eu... Eu vou a voo. Ali tem um asfalto, ó. A rua principal. Passa um cara de bicicleta, de moto. Vai morrer. É morte certa. Então, você não seja imbecil. Quer soltar pipa? Solta pipa em um lugar... Em um lugar decente, cara. Um campo, entendeu? E não adianta nada você ir lá pro campo e dar linha até aqui. Que aí vai acontecer isso aí. Então, valeu. Valeu.